Hoje meu único amigo é o Guaraná Com ele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco, te traí e larguei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Fui fraco, te traí e larguei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Dê outro em pé do seu lado Eliezer de papel passado De Hollywood